Como é que é pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês desse lado. Hoje analisou Assassin's Creed Valhalla ou algo assim parecido. Malta, este novo Assassin's Creed é o primeiro grande jogo de mundo aberto feito para a nova geração. E aquilo que vocês vão ver, estas imagens que vocês vão ver, é tanto da PlayStation 5 como da Xbox Series X. É tipo o melhor que a nova geração neste momento está a conseguir oferecer e que eu andei à procura na internet em termos de gameplay. Vocês podem ver que o mundo aberto é impressionante. Todo o mundo que nós temos aqui à volta é basicamente uma era medieval, assim, britânica, tipo muito, muito negra, onde existe basicamente uma invasão viking às ilhas britânicas. E a verdade é que a beleza dos cenários e o detalhe dos cenários é avassalador. É mesmo impressionante. Eu não estava à espera que no início desta geração tivéssemos pelo menos tanto detalhe e a beleza dos cenários, principalmente da natureza, é impressionante. Mas já lá vamos. Vamos por partes. Uma das coisas que eu não gostei deste jogo foi o sistema de evolução. Sinceramente, acho que o sistema de evolução é um pecado às cegas. Basicamente, nós temos como se fosse uma constelação de estrelas e vamos andando e desbloqueando atributos. O problema é que às vezes há nuvens à frente da constelação das estrelas e eu tenho que gastar pontos para perceber o que é que está lá embaixo. E eu estar a gastar pontos numa coisa que não sei se vou querer ter é um bocado tirar sorte, é um bocado às cegas. Essa parte eu não gostei. Como vocês de certeza que já ouviram pela internet, existem vários bugs gráficos. Principalmente gráficos. Às vezes temos, sei lá, temos inimigos que andam à nossa volta e que não nos conseguem acertar. Também temos bugs que não são gráficos em que, por exemplo, temos inimigos que pá, não perdem vida. Tipo, a vida, quando vai ao mínimo, os gajos ressuscitam. Basicamente. Ou não perdem. Fica ali, tipo, estagnado e não consegues matar o gajo. Ou existem coisas do estilo de nós ficarmos pendurados no ar ou algum objeto ficar pendurado no ar ou nós não conseguirmos destruir um objeto que, claramente, é para destruir. Mas, apesar de tudo, a verdade é que o jogo, de um ponto de vista gráfico, é impressionante. E quando tu passas tantas horas, tipo, com este jogo à frente e tu passas bem à vontade, 50 horas, no mínimo, com este jogo esses pequenos bugs, é pá, tu, pois, simplesmente, tu ignoras e há de vez em quando tens de reiniciar o jogo porque, basicamente, tu não consegues passar daqui para ali porque aquilo está bloqueado. Às vezes não consegues subir uma escada. O teu boneco fica ali preso nos degraus e... Ok. Aí tens de reiniciar o jogo e isso é frustrante. Mas são... Apesar de alguns bugs, e pá, e a mim chateia-me que um jogo deste nível de produção chegue com estes bugs... Ok, e há. Tipo, baixa a nota, mas eu consigo mesmo assim, tipo, passar à frente e continuar com o jogo e o jogo foi muito, muito divertido. Uma cena fixe na parte gráfica que eu gostei é, para além da natureza, que está impressionante. A vida que há à nossa volta é espetacular, mas a vida que há, tipo, lá ao fundo. E vocês estão a ver uma montanha lá ao fundo e conseguem ver animais lá ao fundo a andar na montanha. Pá, é... Tipo, os movimentos são minimamente realistas. Pá, está espetacular. Agora, ruínas romanas do Império Romano, ou castelos britânicos, ou aldeias vikings, os cenários que não são só natureza, que têm algo mais, estão muito, muito bons. E, acima de tudo, é um jogo brutalmente diversificado em termos de cenários. Nós sentimos que aquele mundo é diversificado. Tem um bocadinho de tudo. Tem rios, tem lagos, tem montanhas, tem pântanos, tem florestas, tem... Pá, tem N coisas, tem planaltos, tem o que for. Está muito fixe. Isso nota-se bastante, por exemplo, nas missões secundárias. Nós, nas missões secundárias, primeiro nas missões, nós não sabemos bem, às vezes, o que é que vamos encontrar. As missões são bastante diversificadas e a maior parte delas até fazem sentido, o que aumenta também um bocado a longevidade do jogo. Mas nós conseguimos ter missões secundárias, pá, bastante interessantes. Claro que há uma ou outra que, já, não faz sentido, está ali só o penchechorice, mas a grande maioria, sim, são boas missões secundárias e que ajudam bastante a nós, não só percebermos um bocado, tipo, a mitologia e a mística, mas, principalmente, a vermos cenários novos que são muito, muito fixos, de dia, de noite, é pá, muito, muito bom. O jogo leva-nos a explorar, obriga-nos a explorar e quer que nós estejamos ali horas e horas a explorar. A forma como o jogo explora um bocado a mitologia nórdica é diferente do normal, ou pelo menos daquilo que é mais mainstream, mas eu gostei, sinceramente, não vou fazer aqui qualquer tipo de spoiler, mas também gostei de uma coisa, gostei bastante da forma como eles pegaram na sua história base e conseguiram incluir as organizações que nós já conhecemos, tipo, da saga, que os templários, o whatever. Eu gostei da forma como realmente deu para incluir certos pontos e uma coisa que é muito importante, qualquer pessoa que não tenha jogado os anteriores Assassin's Creed poderá apreciar este jogo, mas são os fãs da série que vão perceber bem o que é que está a acontecer, porque os grandes momentos têm sempre referências a momentos anteriores de outros jogos e isso é muito fixe, porque sentimos que o jogo está, tipo, colado ao resto da saga, está colado ao Origins, está colado ao Odyssey, está colado mesmo aos primeiros jogos com o Altair e com o Ezio, tipo, há realmente alguma ligação muito, muito bem pensada, muito fixe, sinceramente. Ainda na história, pá, é o jogo provavelmente mais negro, acho eu, e talvez o mais político de todos. Nós já tivemos alguns jogos Assassin's Creed que são um bocadinho mais ou menos políticos ou religiosos, ali com forças, poderes, influências. Este é um jogo bastante político em termos de história, mesmo que muitas vezes ela seja secundária, mas nós notamos que ela está lá, e isso é fixe. Outra cena interessante é que existem realmente momentos de grande tensão emocional. O problema é que graficamente, muitas vezes, as vozes e as bocas não estão bem sincronizadas, o que é para abaixar um bocadinho aquela imersão, nós estarmos a sentir aquele momento mais emocionante, mas apesar de tudo, eu gostei de certos momentos e de certas decisões que o jogo tomou. Depois, dentro do jogo em si, dentro da jogabilidade, a jogabilidade começa um bocado morna, sem podermos fazer muita coisa, lá está, porque temos que evoluir bastante e demora um bocado, para, sei lá, nas primeiras 10 horas de jogo, não há assim muitos golpes e truques que nós possamos fazer. É preciso esperar um bocadinho para o jogo realmente nos dar aquela jogabilidade brutal e super inérgica e inteligente que os Assassin's Creed têm nos últimos jogos. As invasões às aldeias estão brutais, para apilhar igrejas, apilhar aldeias, invadir castelos. Está tudo muito, muito fixe, com boa intensidade. Eu gostei do stealth, é dos jogos mais stealth dos últimos Assassin's Creed, sinceramente. O problema é, por vezes, isto um ou outro bug em que nós, epá, agora eu vou saltar por aqui, para depois saltar por cima dele, e o nosso boneco fica ali encravado, então às vezes já não temos paciência para aquilo, porque há sempre uma cena ou outra que o nosso boneco não sobe, ou que demora a subir, ou não fica no sítio onde queremos, então, apá, pegue na espada e siga, e vamos embora, pegue no machado e leve tudo à frente. Mas a parte de stealth é realmente a melhor parte deste jogo. Claro que, sendo um mundo aberto, a forma como nós avançamos nesses ataques, nessas conquistas, pá, depende, pura e simplesmente, de nós. Nós podemos fazer uma estratégia, depois de seguir vamos repetir o jogo, e fazemos outra estratégia, e isso é fixe. O jogo adapta-se bastante bem àquilo que nós fazemos, não é a inteligência artificial melhor que está para aí, mas adapta-se bastante bem. Eu gostei, mas a liberdade que nos dá de atacar, de defender, de preparar, de conseguir chegar a um inimigo sem ele perceber que nós estamos lá, é muito, muito fixe, enquanto liberdade de jogo. E, pois, enquanto vamos evoluindo, enquanto vamos chegando a momentos cada vez mais difíceis do jogo, percebemos que a jogabilidade leva-nos para uma luta mais estratégica do que o normal. Já não, pá, os últimos assassins têm melhorado um bocadinho esse aspecto. Já não é só defender, esquivar e atacar. É preciso alguma inteligência, e em alguns momentos deste jogo é realmente preciso alguma inteligência, porque às vezes estamos pura e simplesmente cercados, ou pura e simplesmente estamos perante inimigos, que têm ali uma vantagem, seja de arma, seja de armadura, o que for, ou de estarem num sítio mais alto, ou de eu estar encurralado, que nós temos que ser realmente inteligentes para nos safarmos. Voltando à história, uma cena que eu não aprecia muito é que, praticamente, à exceção da personagem principal, quase todas as outras personagens secundárias, mas que têm ali algum peso, acabam por não ser muito exploradas. Eu acabei o jogo e passei 50 ou 60 horas, ou o que for, neste jogo, e aquilo que eu sinto é que a maior parte das personagens secundárias, eu não as conheci, eu não sei bem o que é que realmente elas pensaram em certos momentos, ou o porquê de terem decidido certas coisas. A personagem principal está muito bem explorada, mas o resto, tirando um ou outro caso, o resto não tem o tempo de antena necessário para ficarem conhecidas, para eu perceber aquela personagem. E isso nota-se um bocado principalmente nas decisões finais do jogo, porque existem muitas decisões finais, que eu até fico curioso para perceber como é que a saga vai evoluir a partir daqui, mas são decisões que eu, às vezes, não consigo perceber. Porquê que este gajo, porquê que esta personagem, pensou assim, eu não conheço o suficiente desta personagem, eu já não vi o suficiente desta personagem para perceber o porquê, de forma realmente consciente e consolidada. Por fim, salientar que, em vários momentos, em vários diálogos, nós temos várias decisões que podemos tomar, sempre duas ou três opções que temos que tomar, e aquilo que eu senti, esperementei algumas vezes, é verdade que não experimentei em todas, mas aquilo que eu senti é que as nossas decisões fazem com que as personagens nos vejam de forma diferente, mas a história não é assim muito alterada. Existem algumas alterações na interação e, pá, e numa ou noutra ajuda que nos podem dar, mas no global a história não se altera muito. Portanto, pá, as decisões valem o que valem, é mais para vocês criarem a vossa própria personagem e sentirem-se bem com a personagem que estão a controlar do que propriamente para alterar muito a história. E pronto, malta, é isto, eu não me alongo mais, joguem Assassin's Creed. É realmente um jogo de uma beleza brutal em termos de mundo aberto, tanto na Playstation como na Xbox. Espetacular. Tem bugs? Tem. Tem algumas coisas que eu gostava que fossem um bocadinho diferentes? Pá, claramente. Não é, obviamente, um jogo perfeito, mas é um jogo que vai agradar aos fãs da saga, isso é óbvio. É um jogo que traz aquele mundo viking que nós já pedíamos há bastante tempo, aquela mitologia nórdica que nós já pedíamos há muito tempo. Portanto, nesse aspecto, espetacular. Não é o melhor jogo da saga, mas é um jogo muito divertido, muito, pá, intenso. Não tem praticamente momentos mortos, tipo, não houve ali momentos em que eu estivesse simplesmente ah, isto nunca mais acaba. Não. Eu gostei do jogo do início ao fim. A experiência visual é realmente impressionante. É um jogo que não aproveita muito o DualSense, não aproveita muito o brutal áudio da Playstation 5, mas a experiência toda no global é muito, muito boa. Malta, se tiverem dúvidas, comentem. Digam-me o que é que estão a achar do jogo. Se foi o primeiro jogo que vocês compraram, digam-me o que é que acham. Comentem. Vamos falar um bocadinho sobre o jogo. E fiquem atentos, porque agora há muita coisa a correr no meu canal. Portanto, vejam os giveaways. Vejam as redes sociais. Malta, grande abraço. Obrigado a tu que estás aí desse lado. Até a próxima. Até a próxima.